Abre o SBT Notícias de hoje mostrando que parte do teto de um túnel desabou e atingiu um ônibus nesta sexta-feira no Rio de Janeiro. O deslizamento causou transtornos na capital que sofre para lidar com os problemas causados pela chuva. Os moradores da cidade ficaram assustados, como mostra agora o repórter Fabiano Martinez. O Carioca evitou as vias da Zona Sul na volta para casa nesta sexta-feira. E mesmo no horário do rush, o trânsito registrou poucos pontos de congestionamento. A Avenida Niemeyer, fechada por causa de deslizamentos de terra pela terceira vez em apenas quatro meses, foi reaberta em caráter emergencial no começo da noite. O que é o caráter emergencial? Nenhum engenheiro está dando laudo de que está perfeito, sem riscos, a região. Portanto, o Carioca que atravessar a Niemeyer, se a permanecer as chuvas e a quantidade de chuvas que a gente está vendo, corre risco de novos deslizamentos. Enquanto isso, máquinas chegavam para ajudar nos trabalhos de liberação do túnel acústico Rafael Mascarenhas, que também liga as Zonas Sul e Oeste do Rio. Uma chuva fraca caía no início da tarde, quando parte do teto do túnel desabou e atingiu este ônibus. Estava um deslizamento, né? Eu meti o braço para fora para o pessoal parar. Daqui a pouco, quando eu vi o estalo, eu joguei o ônibus para o lado esquerdo para parar o trânsito e caiu tudinho. Por causa de cima, eu não se machuquei, né? Eu fui para baixo do volante do ônibus. Outros motoristas que passavam pelo local também registraram o acidente. Foi uma cena absurda. Eu era o próximo, caiu na minha frente, entendeu? Uma queda dessa, um barulho horrível, ensurdecedor, porque antes de cair, fez um barulho muito forte, entendeu? Uma equipe do SBT conseguiu chegar ao túnel momentos depois do desabamento. Do alto era possível ver a dimensão do estrago. Parte deste morro veio abaixo, arrastando muita lama e árvores até atingir o túnel. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O trânsito, porém, foi interditado nos dois sentidos. O rio entrou em estágio de crise por volta do meio-dia. Foram 133 quilômetros de engarrafamento. Um número três vezes maior do que costuma ser registrado em uma sexta-feira chuvosa. Apesar do estrago, o prefeito Marcelo Crivella disse que a estrutura do túnel não foi atingida. A estrutura está perfeita, a estrutura está sã. Aquela estrutura feita há 40 anos atrás, ela só tem, vamos dizer, essa telha, ela só tem a responsabilidade de segurar o peso próprio e impedir que o som dos carros passe. Ela forma como se fosse uma curva anecoica no teto. Ela dissipa as ondas sonoras. Ela não tem, não foi calculada para receber 30 toneladas de terra no deslizamento. Os engenheiros que a calcularam na época não fizeram essa projeção. Para este especialista, uma das causas do acidente pode ter sido a falta de manutenção. Um dos fatores é o terreno, é a chuva, excesso de chuva e tudo mais, que acontece em toda e qualquer encosta do Rio de Janeiro, em todos os bairros. Mas outro fator é a falta de manutenção, porque essa cobertura do túnel, ela deveria estar amarrada com ferragem à coluna e não simplesmente colapsar. Em dezembro, a prefeitura chegou a anunciar uma licitação de 325 milhões de reais para manutenção em cinco túneis da cidade, incluindo o Rafael Mascarenhas. Em março, um despacho do secretário de Habitação e Infraestrutura autorizava a mesma licitação, mas com valor bem abaixo, 142 milhões. Um mês depois, o processo foi cancelado. Uma nova concorrência foi aberta, no valor de 98 milhões de reais, mas dessa vez para atender apenas três túneis ainda não especificados. Não há menor dúvida que a manutenção, tanto nas encostas, quanto na própria estrutura de concreto, é fundamental e seria evitado sim.